O grito é gol, quando ela passa não para, repara, envolve a torcida de mini saia, rebola, que cai no chão devagar, fico de cara, relaxa, caiu na minha, de hoje sei que não passa. É brasileiro e não falha, tacou o bumbum no chão Catuaba na mão, novinha tem pressão Aqui é seleção, tacou o bumbum no chão Catuaba na mão, novinha tem pressão Aqui é seleção O grito é gol, quando ela passa não para Repara, envolve a torcida de mini saia Rebola, que cai no chão devagar Fico de cara, relaxa, caiu na minha De hoje sei que não passa É brasileiro e não falha, tacou o bumbum no chão Catuaba na mão, novinha tem pressão Aqui é seleção, tacou o bumbum no chão Catuaba na mão, novinha tem pressão Aqui é seleção O grito é gol, quando ela passa não para Repara, envolve a torcida de mini saia Rebola, que cai no chão devagar Fico de cara, relaxa, caiu na minha De hoje sei que não passa É brasileiro e não falha, tacou o bumbum no chão Catuaba na mão, novinha tem pressão Aqui é seleção, tacou o bumbum no chão Catuaba na mão, novinha tem pressão Aqui é seleção Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau